Olá, queridos, tudo bem? Renato Suete 7, eu sou Renato Suete. Eu não posso ser um pré-candidato político sem opinião, sem emitir opinião e sem ter opiniões, senão você vai ver que esse candidato não se qualifica, esse pré-candidato, não é? Então, eu gostaria de colocar uma questão aqui bem pertinente, creio ser bastante pertinente. Qual é o meio mais sujo para você? O meio religioso no sentido geral, estou falando de uma igreja, nem de outra igreja, mas do meio religioso ou o meio político. As maiores guerras que nós tivemos no nosso mundo, na história do mundo, elas foram protagonizadas por quem? Por motivos religiosos ou políticos? Você vai ver que todas por motivos religiosos, algumas por motivos políticos, mas sempre como sombra, mas o motivo religioso sempre está subjacente. Quem foi, quem provocou maiores morticídios, a religião ou a política? Porque a política em si é boa. A política é muito boa. Ela é a condição que o cidadão tem de exercer cidadania através da política, do seu voto, de votar, para que um tirano não se interponha e domine o seu querer, a sua mente, o seu país, a sua família. Então, a política é boa em si. É a oportunidade que tem de nós votarmos, de nós escolhermos nossos representantes. Mas a religião, Jesus nunca veio trazer, não veio trazer religião. Ele não veio trazer denominações, nem religião. Ele veio trazer o caminho dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele. Agora, as religiões, elas provocam divisões. Caim, primeiro morticídio, assassinato, matou Abel por quê? Por política ou por religião? Por religião. Quem incitou a população a matar nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Não foram os romanos que eram os políticos, foram os religiosos, os fariseus, saduceus, que incitaram o povo a escolher Jesus em detrimento de Barrabás. E assim crucificaram o Senhor da Glória, os religiosos. Você já parou para pensar nisso? Os muçulmanos promovem mortandade, morticídios, assassinatos, eles mesmos se matam por quê? Por política ou por religião? Por religião. Então, qual o meio mais sujo? Qual o meio mais sanguinário? Religião. O meio religioso. Mais do que a política. Infelizmente, há homens que entram na política e estes homens representam mal a política. Mas eles foram votados. Foram eleitos. As pessoas também erraram a votar nestes ou erraram porque não sabiam que eram tão corruptos. Agora, a religião não, ela impõe. E quando a pessoa começa a dizer a minha igreja, a minha religião, ela já está se impondo politicamente, negativamente. Porque se ela diz isso é minha, as outras são as outras. Eu defendo a minha e as outras eu combato. Então, vocês veem com quanta facilidade o discurso religioso gera ódio. O discurso democrático político nem sempre gera ódio. Eu coloco a minha posição, o outro coloca a posição dele e nos respeitamos. Mas o discurso religioso, invariavelmente, ele produz ódio, produz dissensão, as pessoas começam a brigar, os ânimos começam a se acirrar. Então, entendemos e concluímos que a religião é muito mais suja do que a política. Então, esta desculpa de dizer eu não me meto em política por causa, porque eu sou de Deus, está totalmente, é uma tese furada. Se você fosse de Deus, então você não entraria em religião, você não seria religioso. Porque você pode pertencer a uma denominação, que é a que você gosta, você pode ser um budista, você pode ser, gostar de maomé, ser muçulmano, maometano, pode ser católico, mas você ser uma pessoa do bem, uma pessoa que jamais ousaria matar a outra pessoa. Como você também pode ser um político do bem. Agora, a maioria das dissensões, das grandes dissensões, das grandes confusões, nós temos visto isso. A religião começa a causar brigas, começa a causar problemas, começa a jogar o homem contra o homem, porque a minha igreja, a minha religião, isso aí é o centro de toda a discórdia do homem, e é por isso que há o morticídio, infanticídio, os maiores assassinatos da história, até hoje, na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, procure saber na história, como se mata por causa do catolicismo e protestantismo. E os muçulmanos? E outros mais? Então a religião, com um pano de fundo, ela vem a ser pior do que a política. Porque a religião significa religare, o homem quer religar o outro homem a Deus pelos seus caminhos. O caminho que religa o homem a Deus é Jesus. Então a religião já é contraditória por si, ainda que necessária. Eu concebo que seja necessário, porque as pessoas precisam congregar, estar no lugar. Mas tem que ter muito cuidado para a sua religião não se tornar um elemento nocivo, um elemento de ódio, um elemento de separação e segregação. porque é isso que leva, muitas vezes, à morte. O pai do cantor Marvin Gaye o matou. Eles estavam almoçando e o pai de Marvin Gaye matou a ele, porque Marvin Gaye se negou a ser, pertencer à igreja que o pai pertencia. O pai criou Marvin Gaye. Marvin Gaye foi um grande cantor de song music americano. E o Marvin Gaye foi criado, o pai queria que ele estivesse naquela igreja do pai. e o Marvin Gaye disse, eu não quero, eu quero ser um cantor, como foi, e de grande sucesso. Um dia ele estava na casa do seu pai, tiveram uma discussão por causa de religião, e o pai, com uma arma, deu um tiro no peito do seu filho e o matou. Foi a religião que fez um pai matar o filho. Então tenha cuidado com seus impulsos religiosos. Eles podem ser muito mais destrutivos do que a política. Eu sou Renato Suete. Eu sou cristão. Estou na política, porque creio que nós podemos mudar tudo isso. A política é boa. Quando nós votamos bem, nós votamos em pessoas que nos defenderão, e podem nos defender segundo Cristo, sim. Eu sou Renato Suete. Renato Suete 7. Renato Suete, porque sim. Fica aqui esta reflexão para você. Que Deus o abençoe.